Bem, voltamos com o nosso programa falando tecnologia, hoje nós estamos aqui diretamente da usina hidrelétrica Areia Branca no município de Caratinga, mas é em São João, não, aliás, Santo Antônio do Manhã Sul. Nós estamos mostrando aqui as diversas áreas, né, que compõem diversos equipamentos que compõem uma usina hidrelétrica, e como é que é gerada a energia que está chegando aí na sua casa. Agora nós estamos no processo aqui, bem abaixo, né, no nível quase térreo aqui do prédio da usina, e nós estamos vendo aqui onde que chega, né, a energia, bem interessante, a água, né, aliás, que vem lá do lago, né. E continua conosco aqui o Marcos, né, ele, que é o coordenador aqui dessa usina hidrelétrica. Eu queria, Marcos, então, que você continuasse nos explicando aqui, esse processo, né, que sai lá do lago, passa por esse conduto, né, o sinal é uma capacidade bem grande aí, né, e até chegar aqui na turbina mesmo. Como é que funciona esse processo? Na verdade, a energia elétrica, ela não pode ser armazenada. A nossa forma de armazenamento é através do reservatório. Esse reservatório, então, tem como principal função transferir essa energia mecânica para que possamos, então, transformá-la em energia elétrica. Essa água, então, armazenada, o que nós chamamos de reservatório, ela é trazida até a turbina através do conduto, que nós chamamos de conduto forçado. Esse conduto forçado, ele tem, em média, 350 metros até o nosso reservatório. Então, essa água percorre 350 metros encapsulada nesse conduto forçado e chega, então, até a turbina, aonde essa turbina, então, receberá essa força mecânica e transformará numa força eletromagnética. Então, essa turbina girando, ele transferirá essa potência mecânica através do fluxo de água para a geração de energia elétrica propriamente dita. Então, essa energia é transferida através do eixo da máquina, que vai girar o nosso rotor. E o rotor fica... como é que é? As paletas da... qual é o tipo, no caso, dessa turbina aqui? Essa turbina, como é uma pequena central hidráulica e ela precisa um pouco mais de volume do que pressão de água, nós temos uma turbina tipo Kaplan. Essa turbina está logo abaixo, aonde nós estamos. Ela, então, transfere essa energia ao eixo da turbina, que está conectado ao rotor do nosso gerador, que está logo mais acima. Essa transferência, então, é que vai gerar toda essa energia. Bem, Marcos, então, você mostrou agora há pouco, né? O eixo girando, né? Da turbina. Isso. Então, nós estamos aqui no alto agora aqui, dela aqui. E como é que é esse estator, né? O que ele faz? Qual a função aqui agora, dessa parte aqui da turbina? Nesse ponto aqui, nós já estamos na parte final do eixo da turbina. Esse eixo, então, ele traz essa movimentação para o rotor, que está logo aqui abaixo dos nossos pés. Este rotor, ele é alimentado pelo anel coletor, que é onde é dado entrada a energia, né? Ao nosso rotor. Então, nós temos as escovas. Essas escovas transferem a nossa alimentação, que é gerada naqueles painéis que nós mostramos lá atrás, e entra por este anel coletor, que conecta diretamente ao rotor. Este rotor é alimentado, ele gera um campo magnético. Este campo magnético consegue, então, transferir, através de um processo que nós chamamos de força contra a eletromotriz, a energia elétrica, propriamente dito, no estator. Ok, pessoal. Então, nós estamos vendo aí, quer dizer, ele está explicando, né? Todo o processo. A gente não conseguiu ainda mostrar tudo, mas nós teremos um novo programa, onde a gente vai continuar mostrando para vocês aí como é que é o processo de geração de energia elétrica. Aqui nós estamos praticamente na etapa final, né? Dá para a gente entender um pouquinho como é que é gerada essa energia, né? Que está chegando aí na nossa casa, né? Na nossa tomada de energia. Nós agradecemos, então, aqui o Marcos, né? Da participação nesse programa. E convidamos a você para estar conosco no próximo programa, onde estaremos explorando mais esse assunto, tentando explicar para vocês essa tecnologia da geração de energia elétrica. O programa Falando Tecnologia volta na próxima semana. O programa Falando Tecnologia volta na próxima semana.